A mãe chora. Calma, tem calma, sai de lá da saúde. Se lamenta e sofre. Meu filho já não andava mais, não falava comigo. Ai, meu Deus. Segundo ela, o filho de apenas 9 anos caiu e apanhou de outro colega na escola. A direção não teria se comunicado com os pais. No dia seguinte, o menino se sentiu mal. Aí começava o drama desta família. O médico falou que ele não teria nada na cabeça. A única coisa que poderia surgir era uma infecção. Não me deram receita para comprar medicamento nenhum, ele já febriu. Ao sair daqui com ele, ele já veio assim, mole. Daqui, mole. Eu cheguei em casa, mas o doutor disse que ele não tinha nada. Ao chegar em casa, ele veio se queimando, febriu de febre, febre, febre. Eu disse, meu Deus, o médico disse que meu filho não tinha nada, que era para dar alta a ele. Eu me astrivi dar 30 gotas de pirona a ele, era tanta febre. Ele estava gemendo. Aí eu digo, meu Deus, ajude o meu filho. Eu sei que ele não está bem. Em uma semana, Luiz Felipe perdeu a fala e parte dos movimentos do corpo. Desesperados, os pais procuraram as autoridades, acusando a escola e o hospital de omissão e negligência. Quando ela chegou lá na escola, que era novo, o cadastro da boca, o menino, o menino lá na escola, passando mal. O coleguinha dele disse que ele saiu o sangue do nariz ao cair, não sabia. Não sei, é muito sofrimento. Mas aí ele, agora, vocês trouxeram ele quando para o hospital? Aí eu retornei com ele quinta-feira lá no Parque Piauí, nos braços, bem cedo. Acordo cedo, levei ele cedo nos braços, sem andar, com as perninhas dele mole. Estava mole, os bracinhos também. Ô, meu amorzinho, reage. E quando é que ele fez a cirurgia? Quinta-feira, meu, eu disse, doutor. Eu disse, doutor. Pelo amor de Deus. Doutor, faça as coisas certas pelo meu filho. Ele não está falando, ele não está andando. Botei na motografia dele, o médico me chamou lá dentro. E ele não se mexia mais. Não estava falando. Aí o médico disse, mãe, vem cá. Você está vendo essa mancha aqui no seu filho? Eu disse, estou. Eu não sei ele dizer ainda o que é realmente. Mas ele vai ter que passar de cirurgia urgente. Beijei ele. Brace. Beijei, que eu pensava que ele não ia resistir. E o que o médico disse depois da cirurgia? Já foram bater uma autografia e disse que a cirurgia está bem. Diz que a mancha que eu estou vendo lá é uma manchinha de sangue, mas deve ser da cirurgia. Ainda. Ele tem chance de se recuperar. Não sei. Só Deus sabe porque ele está lá em cama. Não sei. Só Deus. Embora o caso de Luiz Felipe não seja de responsabilidade da DPCA, segundo o estatuto da criança e do adolescente, a delegada sensibilizada com o depoimento da mãe do menino vai dar os encaminhamentos devidos à questão. O fato da gente ter registrado esse boletim de ocorrência e da gente ter instaurado esse inquérito e presidido esse inquérito foi pura e simplesmente uma questão de compaixão a essa família que nos procurou, a essa mãe que está aqui ao lado no HUT dia e noite acompanhando o filho dela. Então vocês vão poder encaminhar, né? Nós vamos fazer em relação à diretora da escola, que é um procedimento mais simples, mas em relação a analisar a conduta médica, que é uma coisa mais complexa, aí vai ficar a cargo do distrito da área.